Meia tonelada de maconha e mais 100 quilos de cocaína e o pessoal do COD foi no rastro dos bandidos, literalmente falando. Eles fizeram a abordagem de um carro ali na GO 070 e observaram que tinha sinais ali de que aquele veículo era usado para o transporte da droga. Quem vai dar detalhes pra gente é aqui o Tenente Welton Mendes do COD, que é o Comando de Operações de Divisas. Tenente, boa noite. Explica pra gente como que foi. Vocês chegaram até esse carro, sentiram ali, viram ali os rastros da droga e qual foi o desenrolar dessa história? Boa noite, Patrícia, Silvia e a todos que acompanham o Cidade Alerta Goiás. Então, na data de ontem, o Comando de Operações de Divisas, realizando a operação bloqueio na GO 070, no perímetro urbano da capital, abordou esse veículo saveiro e após a identificação de fraudes veiculares, nós constatamos que se tratava de um veículo roubado e, no interior do mesmo, indícios de que ele havia transportado drogas. Então, entrevista policial com o condutor, diligências foram feitas. No primeiro endereço, na capital, foi localizado o laboratório de refino de cocaína. Lá foram apreendidos 100 kg de cocaína pura, mais insumos e equipamentos. Na segunda diligência, já no bairro Triunfo, três, já no município de Goianira, região metropolitana da capital, localizamos o endereço do esconderijo dos traficantes. E, nessa residência, 500 kg, meia tonelada de maconha foram localizadas pelo Comando de Operações de Divisas. Cinco traficantes foram presos, quatro homens e uma mulher foram encaminhados à central de flagrante e autuados nos artigos tráfico de droga, receptação, uso de documento falso e associação criminosa. Eles já tinham passagens, parece que, inclusive, um era foragido da justiça, já? Um foragido da justiça, portando documentação falsa, né? E já padrilha traficantes com tomazes no tráfico de drogas em Goiás. Para onde, normalmente, essa droga é distribuída? Eles falaram para onde iria? Seria distribuída na região metropolitana, na capital e outros estados. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Tá aí, Silvia, cinco presos aí. O COD, ele não brinca. A gente traz mais informações, inclusive, porque o COD está trabalhando não só na questão do tráfico de drogas, mas qualquer outro crime que passe à frente deles. Eles...